Muitos têm perguntado a respeito de desfazer implante e acordo. Eu falo, ah, nem que eu tenha que perder alguma coisa. Muitos estão perguntando, ah, é perder a vida, é perder alguém. Não, gente, é perder em relação àquele contrato, entende? Porque você não sabe o que é, mas normalmente é uma coisa física, um contrato de papel mesmo, alguma coisa, algum troca-troca, alguma coisa que foi feita ali, não envolve vida. Então, não tem nada a ver nessa questão. Agora, tem coisas que a pessoa tem que desapegar. De repente, ela está recebendo ali uma benesse em troca de alguma coisa, pronto. Ali ela já fica manipulada por esses seres. Lembrando que só tem acordo e contrato e implante feito por essas linhagens que dominam por aqui quem tem outra linhagem. O ser humano não faz pacto e nem contrato com eles. O ser humano já é controlado pela comida, pelo medo, pelas doenças, por um monte de coisa, pela mídia, por um monte de coisa. Eles não precisam implantar nenhum ser humano, perder tempo. O que interessa para eles são os que têm outra linhagem, que estão aqui e que, em algum momento, que se despertarem, vai estragar o negócio deles. Então, é nesse que eles ficam em cima do calcanhar e vão pegar no plano do humano, que o humano é mais fraco, tem desejos, uma série de coisas, e é aí que eles atuam na hora que você pede. E falando em pedir, essa também é outra importância, muita gente, mas como que eu vou fazer se eu não posso pedir? Não posso pedir nada, que eles vão se aproximar, não sei se eu tenho outra linhagem ou não, mas diante da dúvida, melhor não pedir. Ah, porque eu faço ressonância harmônica, porque eu faço o segredo, porque isso, porque aquilo e tal. Esse é um assunto que fica difícil de a gente mexer, porque está dentro das crenças e paradigmas. Mas veja bem, é ruim, é bom? Não tem nada que seja ruim ou seja bom, ou seja isso, aquilo. É você. Você tem que aprender a arte de fazer o pedido sem pedir. Ah, como assim, Cássio? Não peça, agradeça. Quando eu peço para o universo alguma coisa, é sinal de que eu não tenho. Se eu não tenho, o universo vai acabar me dando menos ou mais do mesmo, menos. Então, se eu agradeço por já ter aquilo, eu agradeço por eu ter uma boa saúde, agradeço pelo meu emprego, eu já agradeço como se eu já tivesse aquilo. Então, se eu tenho, o universo colabora me dando mais do mais daquilo, tudo que eu desejo. Entende? É a forma como você faz isso. Se você passar o dia inteiro reclamando do que tem. Ah, porque isso, é porque isso, é porque o fogão, porque a geladeira, porque isso, porque o cachorro, porque o pai, porque a mãe, e reclama. E não agradece. E aí, na hora que dá uma dor de barriga, sai correndo pedir alguma coisa, aí ficou fácil para eles. Tá certo? Então, já acorda agradecendo. Agradece também os problemas. Se tem problema, agradece, porque é para aprender. E quando você agradece, o que acontece? O universo conspira realmente a favor. E tudo aquilo acaba sendo resolvido, de forma mágica. Porque você agradeceu o tempo inteiro, não reclamou. E no desejo de alguma coisa. Claro que a gente pode ter desejo. Não tem problema nenhum de você desejar ter coisas, ou conforto, ou alguma coisa. Não tem problema nenhum. Não pode ser a guiança da sua vida. Mas está aí, por que não? Eu trabalho, eu não tenho direito. Tenho. Só que não pedir, agradecer. Agradeça todos os dias, desde a hora que acorda, a cama que você deita, que te aconchegou ali, o teu quarto, a roupa de cama, tudo. Tudo isso tem que agradecer, porque alguém teve que trabalhar muito para isso chegar na sua mão. Entendeu?